Música Quero que eu seja Não tenha medo de mim Minha vida em qualquer terra Minha vida O mundo mais é e sou contigo É a noite e a luz fria Que eu nos cheguei a amar O mundo mais é e sou contigo É a noite e a luz fria Que eu nos cheguei a amar O mundo mais é e sou contigo É a noite e a luz fria 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 Filho escolhido E doze almas Peçam-me amando Eu vim em Cristo E doze almas E doze almas Eu vim em Cristo E doze almas Peçam-me amando Eu vim em Cristo E doze almas Eu vim em Cristo Eu vim em Cristo Eu vim em Cristo Eu vim em Cristo Eu vim em Cristo